Cabo Verde continua a sofrer as duras consequências das múltiplas crises que vêm assolando o país, causando desaceleração do crescimento econômico e o aumento da inflação, desemprego, pobreza e desigualdades. É nesse sentido que o Presidente da República exortou os países parceiros internacionais do arquipélago no sentido de ajudar e na conversão da dívida externa do país. O chefe do Estado Cabo Verdeano, que lhes gostava durante a cerimônia de cumprimentos de boas festas, por parte do corpo diplomático, aproveitou a ocasião para apelar com urgência de uma decisão internacional sobre o financiamento e transformação das dívidas externas dos pequenos estados insulares em desenvolvimento em investimento climático face à crise económica e financeira. Cabo Verde vem advogando pela legitimação internacional e urgência de um tratamento diferenciado em matéria de acesso ao financiamento em condições concessionais, de facilitação do comércio e de alívio da dívida externa, bem como a adoção de um índice de vulnerabilidade multidimensional como critério de acesso ao financiamento para o desenvolvimento sustentável e que atenda às especificidades das pequenas economias insulares mais vulneráveis às mudanças climáticas e catástrofes naturais. Cabo Verde tem apelado à comunidade internacional no sentido de considerar a possibilidade de transformar a dívida dos pequenos estados insulares em desenvolvimento, em investimento climático e na educação, na saúde e no combate à pobreza e às desigualdades. Nesses desideratos esperamos poder contar com o apoio dos nossos parceiros de desenvolvimento, designadamente dos países e organizações internacionais que vossas excelências aqui representam. O continente africano está a transfigurar-se imensas vulnerabilidades e fragilidades, aumentando ainda mais a sua dependência em relação a domínios vitais, tais como a segurança, a energia, a alimentação, o digital e a saúde. Há que, a nível do continente, realizar efetivamente a reforma da União Africana, criar um verdadeiro sistema de governança multinível com a distribuição do trabalho entre a União, as organizações subregionais e os Estados. Fazer as reformas estruturais a nível de cada um dos países africanos. Ter instituições políticas e económicas inclusivas, capazes de agregar e mobilizar todas as nossas forças e as nossas energias e colocá-las ao serviço do desenvolvimento. Criar as condições necessárias para, a nível dos países, formar políticas públicas capazes de responder às expectativas, às demandas, às exigências das africanas e dos africanos, particularmente dos jovens. Para uma governação efetiva, fez saber o chefe do Estado que o país está a contar com o apoio dos parceiros a nível internacional.